Uma pesquisa divulgada no Reino Unido apontou que o risco de agravamento por covid-19 entre as crianças é baixo. Durante os primeiros 12 meses da pandemia, os pesquisadores analisaram que em toda a Inglaterra, 25 pessoas com menos de 18 anos morreram de covid-19. Esses óbitos estavam relacionados também a doenças crônicas e neurodeficiências. Segundo cientistas da University College London e das universidades de York, Bristol e Liverpool, dizem que os estudos sobre as crianças são os mais abrangentes já feitos em qualquer parte do mundo. Segundo os pesquisadores, a Inglaterra tem 12 milhões de crianças. Os 25 casos de óbito pela doença indicam uma baixa mortalidade. A cada um milhão de crianças inglesas, duas vêm a óbito. Não só os óbitos, mas a hospitalização de crianças crianças por covid-19 também é baixa. Ainda na Inglaterra, esses pesquisadores coletaram os seguintes dados sobre a hospitalização de crianças até fevereiro de 2021. Cerca de 5,8 mil crianças foram admitidas com o vírus, em comparação com cerca de 367,6 mil admitidas devido a outras urgências e emergências, incluindo lesões. Cerca de 250 precisaram de tratamento intensivo. Havia 690 crianças internadas por uma condição inflamatória rara, ligada à covid, chamada de síndrome multissistêmica inflamatórica pediátrica. Embora os riscos absolutos ainda fossem pequenos, as crianças que viviam com várias doenças, as que eram obesas e os jovens com doenças cardíacas e neurológicas estavam em maior risco. Diante dos dados, a Inglaterra começa a analisar sobre a vacinação de pessoas abaixo de 18 anos. Estados Unidos e Israel foram os países que vacinaram menores de 18 anos. Nessa análise, os dois casos, tanto o estudo quanto a vacinação abaixo dos 18, serão analisados pelos cientistas ingleses.